Indígenas do município de Querência, no nordeste do estado, realizaram uma manifestação contra a PEC 215. A proposta de emenda à Constituição tramita há 15 anos em Brasília. Ela transfere a decisão sobre demarcação de terras indígenas das mãos do Poder Executivo, especificamente da FUNAI, para o Congresso Nacional, ou seja, para as mãos de deputados federais e senadores. A PEC também possibilitaria a revisão de terras indígenas já demarcadas. A Comissão Especial da Demarcação de Terras Indígenas aprovou, nesta semana, a proposta da emenda à Constituição que promove mudanças na demarcação das terras pertencentes aos índios. De acordo com a proposta, a demarcação passará a ser feita por lei de iniciativa do Executivo e não mais por decreto, como acontece hoje. Na prática, a medida dá ao Congresso Nacional a palavra final sobre as novas demarcações. Fato que desagrada as lideranças indígenas devido à força da bancada ruralista na Câmara e no Senado e ao receio da paralisação nas demarcações. Para tentar conter essas críticas, o relator da PEC, deputado Osmar Serraglio, do PNDB do Paraná, decidiu que os projetos de lei de demarcação terão tramitação semelhante à de medida provisória. Assim, os projetos trancarão a pauta do Plenário, da Câmara ou do Senado, após 60 dias contados a partir da edição da proposta pelo Executivo. A PEC também prevê a criação na Câmara dos Deputados de uma vaga permanente para indígenas, a fim de reduzir a subrepresentatividade dos indígenas no Parlamento. A forma da eleição desse representante ainda será definida por lei, posteriormente. A nova lei também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e estabelece o direito de indenização dos proprietários de terras e fixa o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, como marco temporal para definir o que são as terras permanentemente ocupadas por indígenas e quilombolas. A gente fica muito indignado com esse passo, né, dessa lei, e por isso que a comunidade do povo quinceiro fica muito indignado, se manifestando nesse momento, né, nessa Assembleia, mostrar para a comunidade e o povo, também do município, né, conhecer a nossa manifestação e saber, conhecer, por que que nós estamos manifestando aqui hoje, né, sobre esse PEC. E nós estamos avisando que vai acontecer se for aprovar e vai ter uns conflitos, vai ter uma briga, vai ter a guerra. Então isso que nós estamos aqui. E nós não queremos PEC 215.